Bom dia, eu me chamo doutor Gatom, doutor Gatom, tudo bem, meus amados? Eu vim resolver esses problemas. Podem confiar em mim que eu vou resolver esses problemas, viu? Vai resolver o que, velho? Essas conversas já é antigas. Não, mas eu sou responsável, pode deixar comigo. Meu Deus do céu, é responsável de ouvir promessas, viu? Tem muita dinheiro aqui para quê? Para comprar gente, velho? Só fez cair aqui. Para comprar gente, meu pô, opa aí, ó. Mais de vinte anos, rapaz, o que é isso? Mais de vinte anos nessa rua aqui, os serviços das canaletas fizeram tudo errado aqui. Olha, deixa eu dizer para vocês. É só conversa, por favor. O doutor Gatom, ele não conversa não, eu vim fazer. Pode confiar em mim. Vai me ser, rapaz. P transcriptivo, P clique em mim. Joga lixo dele!